Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô ótimo, querido! Espero que vocês estejam também. Hoje as minhas lobrigas tão dançando o shot num cruzeiro maravilhoso com o Roberto Carlos porque eu vim experimentar as coisas, fubá do céu. É coisa de outro país, querida. Nossa, eu tô olhando aqui, ó, só tô à beira dos olhos querendo experimentar. Mas calma, fubá, calma que eu vou experimentar coisa por coisa. Tem salgado, que é pra subir minha pressão. Tem os doces também, que é pra fazer uma manutenção na minha carne, né? Mentira. Só que antes de começar experimentar, eu quero que você se inscreva nesse canal, fubá do céu. Não assista esse vídeo de clandestinos, jaguarata. Não é justo. Eu tô aqui comendo as coisas, engrossando a minha cintura pro Natal. Perigou ser confundido com o Chester. A turma me tacar uma maçã na boca e jogar em cima da mesa. Então se inscreva, fubá. Não faça feiura, não. Quem já estiver inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai mandar mais vídeo pro celular de vocês. Aperte o sininho também, fubá. Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo e vamo que vamo, querida. Primeiro de tudo, fubá, nós vamo experimentar esse daqui, que é um chá de cidreira, laranja e limão. Deu água na boca minha só de ler o sabor. Deixa eu ver o cheiro. Nossa, cheiro gostoso. Cheiro daqueles que suquinho de limão. Bom, antes de mais nada... Ai, tô me sentindo o Kiko agora. Pô estrear a chaleira que vocês deram pra mim, fubá. Gente, que finíssima essa chaleira. Tô me sentindo a Isadora Regina. Até cair um pingo na perna, queimar a perna da Isadora, né? Pôr o chazinho aqui e deixar aqui, sortando o sabor. Vamo experimentar também, fubá, essa... Esse copo e nudo de feijoada. Se você aperta aqui, ó... Tem até rabinho de porco nisso. Não, mentira. Não tem, gente do céu. Mas diz que vem com molho intenso, com irresistível aroma. Quer dizer, é feijoada pura. Nunca tinha visto isso, gente do céu. Eu garanto que não é no Japão que inventaram isso. É um brasileiro, eu tenho certeza. O sabor de feijoada, fubá do céu. Mas deve ser gostoso. Eu gosto de feijoada. Eu lembro uma vez que eu fiquei com a vontade de comer feijoada, quando eu era criança. Mas pedi, pedi, pedi até o dia que a mãe comprou. Mas na verdade, não é feijoada. Que eu passei na frente do restaurante, e vi tudo aqueles acompanhamentos. O couve, a laranja, os toicinhos, essas coisas. Eu não tava muito interessado no feijão preto. Mas eu falei pra mãe feijoada. A mãe comprou só o feijão, fubá, vocês acreditam? E se eu não comesse, eu apanhava ainda. Porque a mãe é capaz. Comi com desgosto aquele feijão preto, sendo que eu queria as outras coisas. Eu devia ter pisado, né? Mas vai fazer o quê? A vida do pobre não é fácil. Vamos aproveitar a enseja, então, e fazer esse daqui também, fubá. Nossa, veio um monte de coisa lá dentro. Vocês acreditam que veio até feijão? Eu vou ter que mostrar. Vai lá, fubá. Não é carrapato, querido. É feijão. Nossa, como tá evoluído o negócio. Colocar a aguinha aqui. Vai colocar pra cá, se não cair minhas pernas. Não tem medo. Colocar a água até a marquinha. Fechar e deixar aqui pra poder produzir a feijoada. Vamos experimentar esse daqui, fubá? É o Nick Nacks. Esse aqui é o salgadinho da... Como que chama? Da África. Da África do Sul. Olha, tá escrito até Simba aqui. Sabe que o Simba é conhecido lá? A ver, não tem nada a ver com o leãozinho. Eu tô falando besteira aqui. Não sei. Mas olha que bonito, fubá. Tudo colorido. Ele é sabor de queijo. Ai, tô louco de curioso. Deixa eu abrir aqui pra lá e ver. Hum, que cheiro... Delicioso o cheiro pra vocês verem. Gente, peraí. Vou experimentar, vou pegar um pra vocês e ver como que é. Olha lá, ó. É um monte de minhoquinha aqui, bonitinho. Vamos ver o sabor que tem. Hum... Tem sabor daquilo do Cheetos do Maikaro. Pegar três uma vez, né? Que é pra preencher bem a boca, pra sentir o sabor com gosto. Hum... Que delícia! É mais gostoso que é o Machips? Eu vou ser bem sincero pra vocês. Ai, que gostoso. Eu tenho dó de comer só os três pouquinho e ter que parar porque eu sei que tem mais as coisas aqui pra comer. Vou experimentar esse também, fubá. Esse aqui é um salgadinho sabor de pão sírio com limão levemente apimentado. Não tem na minha cidade também, eu acho. Pelo menos eu não vi. Se bem que eu nem passo perto dessas coisas, porque, né... Deixa eu abrir aqui pra ver o sabor. Olha que cheiro de limão. Vai pro cheiro bem limão mesmo. Olha lá, ó. Ele parece um Doritos. Deixa eu pegar mais aqui. Olha. Hum... Deixa eu experimentar, fubá. Hum... Esse é louco de gostoso. Vou ter que pegar mais a força. Melhor que Doritos, fubá. Hum... Nossa, se eu soubesse que pão sírio era desse jeito, eu não vou falar que eu ia comprar porque não tem pão sírio na minha cidade, né? O dia que eu ver o pão sírio, eu vou comprar então. Ele compra e não tem o sabor, né? Sai xingando tudo quanto é nome, ô dono do pão sírio. Hum... Já sou, não tem culpa. Vamos experimentar esse também, fubá? É uma pipoca, pelo que eu vi, sabor de caramelo. Olha lá, ó. O pacotinho que a gente quer. Será que esse aqui é da África também? Eu não lembro bem. Bom, vamos abrir o fubá pra não ir ver. Vamos ver. Ai, que cheiro gostoso. Olha lá, fubá do céu. É pipoca mesmo. Eu pensei que era só o nome. É uma pipoca com caramelo em volta. Ai, será que é gostoso? Vamos ver agora, querida. Hum... Que delícia! Ai, gente, eu vou ter que pôr umas 3, 4 na boca pra gente sentir o sabor com gosto, porque eu não sou desse. Uma só não adianta. Eu sou da época que a cachucha fazia o comercial do ovo de páscoa, pegava a metade inteira e mordia. E eu mordia junto com a cachucha. Chegava na minha vez, querida. A mãe dava um pedaço de cada um lá em casa, assim, ó. Eu nunca tive aquele sabor de morder igual a cachucha mordia. Por isso que agora eu tenho que fazer assim. Vamos ver. Hum... Que delícia! Gente, isso aqui não é uma pipoca, isso aqui é um delírio. As caras do meu dente chegam a estar dançando, chorando se foi, da banda Kaoma. Você lembra? Da banda Kaoma, o fubá, se você já dançou, isso. Já sabe, né? Tá no grupo de risco. Vou experimentar isso aqui. É umas balinhas que vocês mandaram pra mim. Ó, tem aquela bala de morango de antigamente, lembra? Tem aquela sete belo. Tem essa daqui. Eu não lembro do nome dessa, mas eu comprava dessa também. E tem esse chicretinho aqui, ó. Recheado sabor de morango. Eu vou experimentar essa, fubá. Porque essa aqui faz tanto tempo, né? Eu nunca mais vi na minha vida. Vou experimentar ela. Olha. Parece uma égua mexendo com a boca, já bascando, ó. Capim, né? Mas... Hum... Que delícia! Olha, lembrei de quando eu era criança. Foi há 84 anos. Quando a gente é criança, a gente dá graças a Deus do troco voltar bala pra gente comer as balas, né? Quando a gente cresce e exorta a bala de troco, dá vontade de pegar as balas e jogar na guela de quem voltou. Porque, né? De bala em bala, querida. Vai embora o dinheiro da gente. Vai falar que vocês não têm vontade também de jogar na guela. De um tem hora. Vamos experimentar esse aqui também, fubá. Ele é um chocolate com sabor de laranja. Nossa! Se um sabiá laranjeira ver isso daqui, querida, ele come tudo. Então você come com aquela janela fechada. Porque senão ele vem de unha na cara sua. Só pra roubar seu chocolate. Você fala esse... Passa, sabiá! Vou experimentar aqui, fubá. Vocês já estão falando muita besteira demais. Hum... Chocolate gostoso! Nossa! Eu senti o sabor da laranjeira na minha boca. Ai, que delícia! É um chocolate que não enjoa, fubá. Eu gosto de chocolate que não é tão, tão doce. Ai, que delícia! Tudo bem que tá tão calor aqui, tão calor, que daqui a pouco eu tô tomando chocolate. A sabiá vem aqui chupar o chocolate que nem uma beija-flor. Vou experimentar esse também, fubá. Esse aqui já é um chocolate, mas esse é de morango. Deve ser um escândalo de gostoso, né? É de comer gritando na rua, querida. A vizinha pensa que a gente tá louco, perigoso jogar um bar de água fria. Pra ver se aquieta os ânimos, né? Nossa, tá mole. Tá calor demais aqui onde eu moro. E é indescritível, que é calor de dia à noite, querida. Você se sente um pinguim. De frio que faz. Eu abri aqui pra vocês verem o morango dele. Não, cadê o morango? Não veio morango. Eu acho que é sabor de morango. A gente que é nascido e se criado com aquele moranguete, já comeram moranguete, que tem o morango no meio? Eu pensei que era assim, olha lá. Chocolate chique não tem o morango no meio. Ele é o próprio morango, querida. Vamos experimentar. Sabe o que parece? Danoninho, fubá. Ai, que delícia! É cheio de coisinha de morango pro meio. Parece chocolate com danoninho. Ai, que gostoso! Nem que a barriga vire um balaio. Mas tá muito gostoso. Vamos experimentar o chazinho aqui, fubá. Mas eu achei diferente porque o sabor dele é cidreira, laranja e limão. Mas a cor é vermelha lá, ó. Sai daquela laranja vermelha? Esse chá gelado que é gostoso também. Vamos experimentar aqui pra ver o sabor dele. Ver o que ele acha. Hum, que delícia! Louco de refrescante! Vai ver o meu golinho, vai ver? Nossa, que gostoso! Parece suco, fubá. Se colocar açúcar aqui e servir, a visita nunca diz que é chá. Igualzinho suco. Hum! Chega a descer refrescando a tripa da gente. As lombrigas que estavam cozinhando na minha barriga chegam a falar até obrigado. Mas o obrigado vai parar por aqui. Elas vão gritar, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo? Que nós vamos experimentar o copo e noodle de feijoada. Dá uma mexida, fubá. Nossa, vem cheio de carninha lá, ó. Devia vir um rabinho de porco enroladinho pro meio, né? Não que eu goste. A mãe adora rabo de porco, cara de porco, focinho de porco, zóia de porco. Gente, tudo que a turma não gosta do porco, a mãe adora. E o feijão tá aqui, ó. Mas espera aí, vamos experimentar aqui. E é um cardo preto. Será que dá pra vocês verem? Eu tô com medo de derramar. Ah, não dá pra vocês verem. É um cardo preto. Imagina o cardo preto é o que tá aqui dentro. Ó, pegar com o feijão e pegar a carninha também pra nós experimentar. Olha lá, fubá. Será que tem sabor de feijoada mesmo? Deixa eu ver. Cheiro de feijoada tem, fubá do céu. E agora? Vamos comer, vamos ver. Hum! Que delícia! E não é que tem sabor de feijoada mesmo? Não é a impressão que eu peguei uma conchada de feijoada? O cardo e o feijão, né? Joguei aqui dentro. Ai, que delícia. Eu comi uma pouquinho aqui. Olha lá. Esse veio três feijões. Olha lá, caiu dois. É, zóio! A sorte que caiu aqui dentro. Nem feijão vocês estão perdoando mais, gente do céu. Tô me sentindo João em pé de feijão. Hum... Muito bom. No começo eu tava pensando assim, mas será? Mas agora que eu comi fubá, é o descopinudo mais saboroso que eu já comi. Bem temperadinho, olha. Ninguém diz. O último bocado aqui, só bora terminar o vídeo. Hum... O último bocado aqui, só bora terminar o vídeo. O último bocado aqui, só bora terminar o vídeo. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Ai, que delícia. As minhas lombriga devem estar pensando que é de Cosme e Damião, né? Tanta coisa que desceu coisa gostosa que elas não sabem o que elas fazem, querida. Mas, ai, adorei experimentar essas coisas aqui junto com vocês, gente do céu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham se divertido. Lembre de trazer mais gente aqui pro canal, gente. Pega o celular de qualquer pessoa que esteja passando na rua. Um mascato, um cobrador. Pega o celular, escreva e depois devolve. E faz a egípcia. Aqui do lado tem dois vídeos. Se você assistia, assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá, você viu? Não é por causa que tem um feijão na sua casa, que você misturar com macarrão... Gente, é feijão misturado com macarrão. Agora que eu percebi. É feijão com macarrão, fubá. Agora que eu percebi isso. Fuma engambelada, eu acho. Mas tá uma delícia. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.